O que é o Salmo 91? Do verso 9 ao verso 13 se confirman as promessas de amparo para todos seus filhos. E do verso 14 ao 16 é a resposta de Deus para todos que nele confiam, para os que o amam e para os que clamam a ele com fé. Do verso 14 ao 16 você vai encontrar sete maravilhosas promessas. A primeira, eu o livrarei. A segunda, pô-lo a salvo. A terceira, eu o responderé. A quarta, eu estarei com você na angústia. A quinta, eu o glorificarei a você. A sexta, saciá-lo com longevidade. E a sétima, eu darei a conhecer minha salvação. Nesse contexto perfeito das promessas de Deus, nos lembramos dos três jovens hebraicos lá na Babilônia, em frente do rei Nabucodonosor. E eles falaram, saiba o rei, que o nosso Deus a quem adoramos, ele nos livrará de sua mão e da fornalha ardente. E se assim não fosse, nós não adoraremos esse Deus, sua estátua. Sabe por quê? Porque eles conheciam a Deus. Eles o amavam de todo o coração. E eles clamaram a ele com fé. Deus os libertou. Foram testemunho para todo o universo e todo este mundo. Mas não sempre foi assim. Lembras de Estevam? Ele morreu apetrejado. Mas antes de morrer, abriu os olhos ao céu e viu a Jesus sentado à direita do trono de Deus. Dizendo, filho, vá em frente. Não desista. Em breve, depois do sono, da morte, eu vou te glorificar. Ah, que maravilha. Dentro destas sete promessas está a glorificação. Talvez já perdiste um ser amado. Talvez já descansa a pessoa que mais amavas. Mas se ele descansou em Cristo Jesus, em breve, quando Cristo voltar, se levantará para juntos os que confiamos nele. Sermos glorificados. Sermos transformados em um abrir e fechar de olhos. Persevera, querido. Não desista. Soporta. Se estás aí em uma crise terrível, ánimo, confia nele. Clama a ele com fé e ele te salvará. E se tens que descansar, vamos descansar. Mas com essa promessa de que ele em breve voltará para nos glorificar. Que Deus te abençoe.